Esse é o sucesso da Primavera! Minha Petrolina, agora eu vou dizer Que tem um prefeito pra gente se orgulhar A cidade tá linda e vai ficar ainda mais linda Pois o Galeguinho vai continuar Eu quero ouvir! Chama! Que o Galeguinho resolve Que aqui o trabalho não para Chama! Com a mão na cabeça é o 15 E Miguel! Chama! Que o Galeguinho resolve Que aqui o trabalho não para Chama! Com a mão na cabeça é o 15 É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 E Miguel! É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 Vem comigo! Então desce! E como tá lindo o parque Porta do Rio Sobe! Com os viadutos que vão ficar prontos já já Cheira! Nas alcatórias que são um sucesso também É com o Galeguinho pra fazer Gerard Chama! Que o Galeguinho resolve Que aqui o trabalho não para Chama! Com a mão na cabeça é o 15 Vem Miguel! Chama! Que o Galeguinho resolve Que aqui o trabalho não para Chama! Com a mão na cabeça é o 15 Então chama o Galeguinho Chama o Galeguinho Chama o Galeguinho Chama! Chama o Galeguinho Chama o Galeguinho Chama o Galeguinho Vem! É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 Vamos lá Petrolina! É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 É quinze, é quinze, é quinze, é quinze, é quinze É quinze, é quinze, é quinze, é quinze, é quinze, é quinze É Miguel!